Olá amigo inscrito canal agora eu quero falar de polícia penal de Minas Gerais lembra que eu falava da turma lá né do da quantitativo que nós temos na próxima fase então e das desistências então eu tenho uma informação que eu quero colocar na tela que eu achei interessante aqui que tá rolando no whatsapp telegram aí olha só sobre as desistências do curso de formação do que tá vendo agora que tá acontecendo a polícia penal de Minas Gerais tá inclusive aqui eu quero falar para vocês que sobre esse concurso a polícia penal de Minas Gerais foi um concurso aí sui generis né onde nós tivemos várias questões acontecendo durante o concurso então eu estreio aí um programa dois programas novos em junho tá o stand strong que é o ficando forte que é um devocional para homens em inglês né então para você treinar praticar o seu inglês e eu também aí aos domingos então não nem só de concurso virar o concurseiro mas também aí de outras coisas palavra de Deus devocional né então a gente une isso para poder estar fazendo um programa diferente e também vai ter um programa aqui que eu vou estrear semanal que é o no rumo da aprovação né no na rota da aprovação ou na estrada da aprovação ou nunca é no caminho da aprovação já tinha esquecido o nome no caminho da aprovação rota caminho como você quiser chamar onde eu vou toda semana aí tá falando sobre técnicas dicas de como a gente faz para se preparar para chegar à aprovação aí durante o caminho com um programa assim bem legal você pode participar vai ser ao vivo então toda semana todos os sapos eu vou trazer para vocês e uma vez por mês nós teremos uma entrevista então a primeira entrevista no final de junho tá que nós vamos fazer é com o Paulo aprovado aí dentro das vagas da Polícia Penal de Minas Gerais então nós vamos conversar com ele primeiro aí sobre nessa rota da aprovação nós vamos conversar com ele sobre como que ocorreu tudo né é vamos ver tá programado final de junho tá bom sobre como que foi a preparação o susto aí de tudo aí que vocês façaram nesse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais mas eu quero colocar na tela olha só sobre a desistência então olha só falaram então olha falaram que teve mais de 200 desistências por isso que tem que redistribuir as turmas porque teve umas que ficaram suprimidas então é uma notícia que olha olha aí mais de 200 desistências teve um outro chat que disse 80 sem desistência então gente cara se tem essa falatória aqui porque temos desistência no concurso então é aquilo que eu falei gente e nós estamos apenas no começo tá por que que eu falo que isso é muito importante pra você que está fora das vagas primeiro porque você já olha se tem desistência você já ganha um direito subjetivo de vaga o governo teria que te chamar porque olha houve uma desistência então dá pra entrar até com ação judicial aí agora aqui eu faço o meu comercial aqui de uma pessoa que é apoiadora do canal aí longe em com a mente já faz um ano e pouco a gente tem essa parceria que é o doutor Aguinaldo Bastos né que é uma das pessoas aí que tem entrado com ações né entrou com várias ações aí na Polícia Penal de Minas Gerais também com recursos e outros concursos então se daqui a pouco aí você se sente preterido tá aqui o telefone contato do doutor Aguinaldo Bastos para você conseguir então poder buscar seus direitos ok mas mesmo que isso não aconteça que você não vá buscar através de um advogado aí com uma ação mas gente olha só 200 vagas de desistência uma hora o governo tem que chamar ou seja ele pode segurar um tempo agora mas ele tem que chamar e como eu sempre falo eu acredito que isso pressiona ao governo a chamar um maior número de excedentes porque tem desistências e ainda que os excedentes vão ter muitos que vão desistir tá que vão passar em outros concursos que vão desistir gente tem muito concurso abrindo tá tem lugar muito legal abrindo polícia aí pra você se aprovar sem contar aqueles que já estão aprovados que estão aguardando vocês serem chamados em outros concursos que quando forem chamados gente pessoal não troca aí por causa de mil reais se você tá bem se você tá muito bem instalado já com a família se você tá gostando de onde você trabalha você não vai fazer esse deslocamento pra polícia penal de minas gerais a não ser que você seja da região então isso pode acontecer então o passar do tempo né apesar de ser trazer ansiedade pra você que está dentro das vagas né fora das vagas traz também essa lucidez de que quanto mais passa o tempo mais chance há de que tenha desistências e que com um número menor de nomeados você entre na próximo curso de formação então essa é a ideia por isso que eu acho legal aí a gente já tem esse panorama de 200 existências né acho que é verdade então por isso que eu coloquei na chamada 200 existências será que é ou não é então eu acho que é verdade no mínimo aí nós teremos no mínimo 100, 200 eu acredito muito nesse patamar tá até porque é uma turma grande então é isso aí gente a gente traz essa notícia novamente dizendo pra vocês aí que a gente vai fazer um programa muito legal e um bate-papo com o Paulo um dos guerreiros igual você nesse vídeo até o Paulo vai representar todos vocês porque vocês foram guerreiros todos que batalharam nesse concurso inclusive com a repetição do TAF nós tivemos a morte de duas pessoas que não são esquecidas por mim e muito menos por vocês aí desse concurso né que infelizmente nós tivemos o falecimento dessas duas pessoas dois sonhadores assim como vocês então o Paulo representa todos esses sonhos aí na nossa entrevista rumo à aprovação eu quero ver se eu faço duas entrevistas com o Paulo uma agora e outra depois quando ele estiver já trabalhando aí pra gente sentir como que é se foi se realmente ele realizou o sonho na vida dele aí trabalhando na Polícia Penal de Minas Gerais tá certo? esse é o vídeo de hoje gente um grande abraço Deus no controle sempre aqui Obrigado.